Toma, 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 toma Ela pegou meu celular Com as conversas inadequadas Eu amiga dela Ela mandou foto pelada Não para, não para Manda no dissel safada Não para, não para O Peladão, o Peladão daquele jeito, o Peladão Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Então vem de boca piranha Toma, 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 Tô peladão, peladão daquele jeito Toma, toma, toma 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 Tom O que é o que é o que é?